e fala aí galerinha seja bem-vindos a glissio costa por aqui mais uma vez no canal miniaturas Uberá para quem não me conhece né seja bem-vindos e muito prazer é isso mesmo se você gosta de miniatura você vai curtir você vai compartilhando você vai se inscrevendo no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo não é isso e se você quiser comprar os produtos nossos e está na descrição do vídeo link do nosso site para você entrar lá e comprar os mais de 300 produtos a disposição e a venda para vocês lá no site tá bom lá tem foto tem preço aceita cartão de crédito aceita boleto bancário lá no site pode entrar lá e fazer a sua conta tá bom galera é o seguinte compartilhar curtir se inscrever no canal dá o like você vai fazer isso não é isso porque você gosta de miniatura se você não gosta de miniatura você vai ligando outro canal você vai passando para outro vídeo porque a gente aqui fala de miniatura de brinquedos não é isso fala de hobby fala de fabricação de de miniatura fala 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 de fabricação de acessório e tudo mais e é o seguinte nesse vídeo quero mandar um abraço sabe para quem o meu amigo Rodney é Rodney e o Marcelino lá da porcas e Dona Porca e os parafusos é isso mesmo produção é é Dona porca e os parafusos e seus parafusos é gente é o seguinte lá loja do meu amigo Marcelino você encontra de tudo tá bom olha só ferramentas caixa de ferramenta a gente comprou muita coisa lá já né tem lá ó é chave de fendas tudo quanto é chave tem spray spray de tinta tem porca tem parafuso qualquer tamanho que você precisar tem lá e a variedade você tem que ir lá sabe onde fica na rotatória do bairro de Lourdes ali ó do do Ponte Leão no comecí da Nossa Senhora de Estevro da Avenida Nossa Senhora de Estevro parafusos não é isso naquela rotatória ali você vai encontrar lá uma loja bem preparada para atender os seus clientes a loja Dona Porca e seus parafusos não é isso então é o seguinte abraço para Marcelino Marcelino podia patrocinar a gente aqui na produção é brincadeira não é isso Marcelino patrocina a gente aqui no canal miniatura Zuberaba a gente vai usar tudo produtos a gente já usa né compra tudo lá na Dona Porca e os parafusos e o Marcelino tem que patrocinar a gente aqui ué você tá doido aí vamos falar ao vivo para todo o Brasil não é falou Marcelino aquele abraço para você o Roger também aquele abraço do atendimento especial lá com estacionamento na lateral é lá tem estacionamento tá bom galera abraço para vocês Dona Porca e os parafusos e seus parafusos ai ai que esse meninão barato gente é o seguinte quer patrocinar os nossos vídeos entre em contato com a gente é fala com a gente aqui que patrocinamos é você patrocina a gente e a gente fala dos seus produtos para todo o Brasil galera o seguinte hoje que ele falar aqui de quinta roda né já está disponível em nosso site para você que tava esperando aí para fazer a compra já temos aqui a quinta roda para você colocar aí no seu caminhão tá bom na sua carreta quer dizer tá para ficar chique chique entra no site compra quinta roda compra mais 300 produtos que temos lá à venda para você lembrando que entregamos em todo o Brasil onde tem correio a gente manda para você na sua casa na sua fazenda se o correio foi você pode ficar despreocupado pode fazer a compra que a gente manda para você tá bom não se esqueça se você gostou dá o like compartilhe curte fique à vontade não se esqueça para marcar o sininho para não perder mais nenhum vídeo nenhuma atualização do nosso canal aquele abraço do aglizio costa e lembrando o aglizio costa para o canal miniatura superaba aquele abraço tchau 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 t